Música Essa bandeira aqui ó, a bandeira da Argentina está cada vez mais popular aqui na Stock Car. Em um momento que Matias Rossi, que é piloto argentino, está disputando o título em terceiro lugar no campeonato, nós recebemos mais um piloto do nosso país vizinho, Julián Santeiro, para assumir a vaga rotativa da Toyota Gasuracing. Muito obrigado, obrigado, muito feliz de estar aqui, é uma categoria que sempre mirei, que me gusta muito, que tem muitos pilotos destacados, assim que é um prazer para mim estar aqui correndo. É uma categoria com um alto nível de equipos, alto nível de pilotos, fui ao briefing esta manhã e estar compartilhando aí o briefing com Felipe Massa, com Rubens Barrichello, com Ricardo Sonta, com Kaka, que eu me olhava muito na Argentina quando ele corria lá, é incrível. O nível dos equipos, dos autos, da organização em geral é muito bom, assim que muito orgulhoso de estar sendo parte. Matias, tens grandes chances de ser o primeiro estrangeiro a ser o campeão de Stock Car. Mas além disso, já estás influenciando muitos companheiros, compatriotas tuyos, a vir a Stock Car. Como é isso para ti? Bom, primeiro começo por a segunda parte. É muito lindo que pilotos argentinos se puedan sumar a Stock Car. Estão virando pilotos de alto nível de Argentina e é lindo que eles possam aproveitar o que é uma categoria bem difícil, bem competitiva como Stock Car. O ano passado, eu acompanhei a Matias, queria conhecer a categoria, queria olhar tudo bem de perto, assim que eu acompanhei aqui a velocidade, estivemos compartilhando o fim de semana com todo o equipe full-time. E agora me toca fazer o meu debut na categoria aqui no mesmo circuito que vim a ver. Como é o campeonato, estou bem ubicado no campeonato porque foram as últimas carreras muito boas para mim, em que eu sumei muitos pontos, assim que tem que seguir assim, trabalhando da mesma maneira e tentar sumar pontos em todas as carreras. Podemos ter então uma final, Brasil e Argentina em Stock Car também. Seria lindo, seria lindo isso. Vamos ver se podemos estar na pelea no final do campeonato. Um beijo, um saludo grande a toda a torcida aqui de Brasil.